missão 3 na tela e agora com questões mais uma vez reforçando que diante da escassez ou na verdade diante da inexistência de questões nossa equipe preparou aqui alguns itens para que você possa exercitar possa trabalhar aquela parte teórica agora aplicando em questões eu irei montar outras questões para a gente de fato desenvolver bem esse assunto e você chegar seguro na prova no ano de 2023 houve uma série de comemorações pelos quatrocentos e oitenta e oito anos de nossa linda também conhecida como olha vou botar aqui um ozinho né como é lembrando o que 1535 referência do batismo de olinda a expressão olinda a duarte coelho olinda situação para se construir uma vila e nesse avanço mil quinhentos e quinta e sete com o foral com o foral olinda se torna vila certo e a gente já explicou para vocês que é o ano de 1535 que é usado como referência para a fundação da fundação de olinda que na verdade aqui foi possivelmente né duarte coelho usando aquela expressão depois vai fundar a vila de olinda aí se você contar direitinho né 1535 pegando o século o século 16 você pega aqui 65 anos coloca mais quatrocentos quatrocentos e sessenta e cinco anos aí eu cheguei a ter dois dois mil dois mil um dois mil vinte e três vinte e três aninhos aí você vai somar né quatrocentos e oitenta e oito anos é a marim dois que é teste então aqui olha fica letra a e porque marim de onde vem marim professor aí marim não é salvador pernambucano não é alto da séria não é a recife dos corais nem mãe do império né marim ela só mirim pequeno e catéis em relação aos povos que ocupavam esse local antes da chegada de duarte coelho então isso quer dizer o seguinte professor antes de receber o nome olinda vamos colocar aqui olha 1535 a chegada de duarte coelho antes antes usava-se a expressão marim essa aldeia né que vai ser ocupada por duarte coelho futuramente se tornar povoado e depois a vila de olinda mesmo com essa oficialização né mesmo se tornando oficial aqui vila 1537 com termo olinda mas ainda 200 anos depois a gente vai encontrar documentos com a expressão marim de olinda a questão 2 a capitania de pernambuco foi entregue ao fidalgo duarte coelho que é tudo aí como o fundador de olinda né que tomou posse de sua capitania de sua capitania desembarcando em 9 de março de 35 na feitoria fundada em 1516 entre pernambuco itamaracá pouco tempo depois ele seguiu para o sul em busca de um lugar para se instalar encontrou local estrategicamente ideal alto de colinas onde existia uma pequena aldeia chamada marim né que eu mostrei para vocês tem a tem essa versão marim pequeno vem de mirim mas também em referência aos franceses ou até mesmo a vila do marim né pela marinha vila do coxo dentro ferimento que duarte coelho que teve aí em uma das batalhas então aqui olha pressão marim não é marinha não é martinho não tá sendo da bondade né tá que fica a letra a questão 3 em alguns documentos antigos como na vista holandesa que aqui olha século 17 e marim de olinda o topônimo olinda aparece antecedido pela expressão marim terra da independência terra dos maracatus terra dos mazomos não marina marinha aqui olha marinha fica fácil demais né topônimo olinda e aí você tem marim de olinda né tem música também olha ao seu valença não chore menina bonita se deus quiser que vejo na marim guerreira dos caeteis ou seja não chora garota a gente se vê em olinda então aqui a expressão marim guerreira dos caeteis referência ao linda o marim guerreiro dos caeteis e faz alusão a olinda abre lima não ingaraçu não então veja aqui alternativa interessante para a banca eu desenvolvei essa questão tem muitas músicas né relacionadas a olinda e eu vou desenvolvendo ao longo né da nossa preparação vou colocando outras questões e essa eu achei interessante de ao seu valença né sobre a origem do nome olinda aí na versão oficial do arte coelho olinda situação para construir uma vila 1535 só que antes e recebeu o nome de olinda recebi o nome de marim né assinala incorreta antes da chegada dos portugueses a região do atual estado de pernambuco era habitada por indígenas tabajaras pegando essa parte mais ao norte pernambuco sul da paraíba né e os caeteis ok a antiga denominação antiga denominação de olinda era marim marim dos caeteis olinda chamava-se marim com tela de mirim em alusão ao rio olha e cercavo local também tem essa explicação também tem essa explicação agora vamos lá a explicação que eu estou falando aqui pessoal é marim para mirim viu marim para mirim agora a justificativa de que era o rio que cercava o local não essa versão não a versão de mirim em relação a pequena aldeia ou relação aos franceses aqui ó coxo mas essa versão aqui não trouxe para vocês na aula tá aqui só coloquei essa parte da verdadeira marim mirim agora rio não isso é errado olinda chamava-se marim palavra supostamente a origem indígena copteria de mirim pequeno pequena ok há uma versão para o nome marim ligada a maí que seria a expressão usada pelos indígenas para denominar os franceses então aqui ok né não só fica letra c que essa foi pegadinha boa viu estão seis tradicional tradicionalmente a origem do nome olinda está relacionado a admiração do notário do arte coelho ao contemplar a beleza do local olinda capital da minha nova lusitânia também tem essa frase viu nova lusitânia aqui olha a capitania de pernambuco certo há porém contradições sobre esta primazia eu mostrei para vocês isso no primeiro compromisso né dentro disso analise analise os itens a seguir em olinda a paisagem colonial se enriquece na presença dessas extensas áreas verdes ok né olinda foi no início da colonização portuguesa no novo mundo a principal vila das capitanias hereditárias do nordeste sim fundada em 12 de março aqui olha como vila foi o centro da capitania que mais prosperou aí entenda aqui olha a fundação não conta o nome 1535 fundação em relação a vila 1537 porque aqui fala de vila né das principais vilas há um consenso historiográfico absoluto olha na história tem um consenso absoluto é complicado a história tem um caráter interpretativo né sobre as origens dos nomes marim dos queteis e posteriormente olinda não há versões e até muitas contradições em relação a isso e dizer que há um consenso historiográfico absoluto não é aqui olha letra d 1 2 e 3 questão 7 em alguns documentos antigos como na vista holandesa marim de olinda de pernambuco topônimo olinda aparece antecedido pela expressão marim a expressão marim foi usada para fazer referência a quem ao pequeno rio que atravessava olinda e mostrei agora pouco que não a vila marim ou marim dos queteis né capitania de pernambuco não ao heróico ato de duarte coelho derrotar os queteis ao grandioso sítio não né então aqui só fica letra b de bola questão 7 questão 8 no site oficial da prefeitura de olinda há confirmação de que não se sabe o dia da da fundação do município porém a prosperidade do povoado contribuiu para elevação à categoria de vila no ano de 1537 tá 1537 1535 né 1535 a chegada duarte coelho batismo aí olinda né fundada e se liga em relação ao nome a gente diz que a fundação remonta 1535 já a minha percepção é antes de duarte coelho os queteis já ocupavam o território logo eles eram considerados deveriam né ter esse título de fundadores de olinda talvez aí carregando o nome marim dos queteis é uma forma de equilibrar né fundada por duarte coelho pereira donatário da capitana de pernambuco olinda foi oficialmente reconhecida em 12 de março de 1535 então fundada aqui em relação ao nome né então 1535 e a banca pode fazer isso pessoal joga só uma data para preencher ali ou 35 em relação à origem do nome olinda né mas lembrando que antes chamada olinda era chamada de marim dos queteis e falando sobre vila joga 1537 assim evita polêmica até porque você viu que eu trouxe né alguns historiadores com versões distintas agora a versão mais utilizada fundação duarte coelho 1535 dando o nome olinda vila 1537 e o termo marim dos queteis em relação à pequena vila pequeno local aí você tem a vila marim dos queteis em relação àqueles que ocupavam o local né os queteis questão 10 assinar alternativa incorreta também é um padrão a gente pode encontrar essa esse modelo aí na prova durante o período período né da ocupação holandesa houve concessão de créditos aos senhores de engenho de olinda ok ok né durante a administração de maurice nassau houve remodelação da cidade do recife onde se construíram pontes e obras sanitárias verdade inclusive aqui olinda fica no descanteio né o governo de maurice nassau pode ser pode ser considerado né um governo habilidoso e soube pacificar a região diminuindo a revolta dos luso-brasileiros contra a ocupação holandesa ok nassau implantou uma política de tolerância tolerância religiosa que permitia a liberdade de culto a católicos e judeus sim é no processo da chegada do arte coelho né vai utilizar justamente esses cristãos novos para ajudar no processo de né de a composição né econômica exploração econômica dessas terras o governo holandês criou a partir de olinda não a partir você vai ter a série desse brasil holandês o nordeste holandês recife né a referência embelezamento que nassau vai fazer no recife e agora relação com o sistema de capitanias aleatórias não esse modelo aqui é de 1534 estabelecimento do regime de capitanias as invasões holandesas remota um século 17 no caso pernambuco a partir de 1630 1630 o início aí né da ocupação questão 10 fica a letra é e assim pessoal encerramos mais um compromisso daqui a pouquinho tem mais vem aí olha vem aí a biografia de duarte coelho a biografia de bris de albuquerque já que eu falei tantas vezes né na verdade citei tantas vezes duarte coelho e bris de albuquerque agora nesse compromisso seguinte a gente vai trazer né passo a passo da vida de duarte coelho da vida também de bris de albuquerque até já e aí e aí